E a Câmara dos Deputados cancelou a apresentação da nova versão da proposta da Previdência que estava prevista para hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar com a repórter Selma Dias que acompanha tudo por lá. Bom dia Selma, por acaso você já sabe qual foi o porquê do cancelamento? Oi Mara, bom dia a você e a todos. Olha, a leitura desse novo parecer foi cancelada por falta de consenso entre os líderes partidários. O impasse maior é sobre a inclusão de estados e municípios no texto que será votado na comissão. O relator, o deputado Samuel Moreira, prometeu trazer então essa versão atualizada com pelo menos cinco páginas a mais. E já com a previsão, com a intenção de incluir estados e municípios. E aí como não houve acordo sobre isso, desde as oito horas da manhã, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, e os integrantes da comissão estão reunidos com líderes partidários para tentar costurar essa negociação. Então pode ser que diante desse impasse, essa leitura fique para a semana que vem, assim como a votação desse parecer. Eu lembro que ontem o presidente Rodrigo Maia conversou com oito governadores do Nordeste, que colocaram aí algumas condições para apoiar essa reforma. Eles querem que sejam aprovadas outras pautas que podem ajudar a equilibrar a dívida previdenciária dos estados. Vamos aguardar para ver o que acontece. E uma última informação, o Senado aprovou ontem um projeto que trata de medidas contra a corrupção e também o abuso de autoridade por parte de juízes e também procuradores. Essa pauta foi alterada pelos senadores, por isso terá de voltar aqui para a análise da Câmara dos Deputados. É com você, Mara. Obrigada pelas suas informações.